China Filme, aqui você conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Agora, em um novo endereço, num espaço amplo e aconchegante. China Filme, Avenida Oto Ribeiro, 1195. Informações, 99742-3986. Aceitamos todos os cartões. China Filme, qualidade e eficiência acima de tudo. Vem pra cá! China Filme, qualidade e eficiência acima de tudo.